O Bruno pergunta se eu faço operações long and short. Sim, faço. Operações long and short são uma das melhores maneiras de a cara estar exposto no mercado. Por quê? Porque você está jogando com força relativa. A força relativa é excelente, é muito importante o conceito de força relativa. Eu trabalho muito isso nos vídeos de setorial. Vocês podem ver que no domingo teve o vídeo de setorial o grande, depois eu fracionei algumas partes. Não está todo ali fracionado. Algumas partes eu coloquei. Mas vejam o vídeo de setorial e vocês vão entender muito o que é força relativa. E no long and short você opera muito o conceito de força relativa. Então é uma forma muito segura, muito interessante de operar. É excelente. Eu recomendo enfaticamente. Muitíssimo pouca gente opera, pessoas físicas, né? Muitíssimas poucas pessoas físicas operam no conceito de long and short. Sendo que essa é a forma mais comum de operação dos big players. Não conforme a gente está falando. Você vai operar buscando o resíduo, né? Você vai operar o resíduo. É diferente. Mas os big players operam muito long and short. Não só no modelo que a gente usualmente opera, buscando resíduo. Você pega a regressão linear, busca resíduo, aquela coisa. Um dia eu faço aqui um vídeo falando sobre long and short. Mas eles operam sempre travados de um lado. Então quando você faz, por exemplo, a compra de uma ação. Quando você compra uma ação, você tem um delta de 100. A ação não tem delta, mas é assim que funciona. Quando você compra uma opção, quando você trabalha a ação, você sempre tem a opção jogando. E aí você joga o delta negativo para você travar o negócio no delta. Isso é um long and short. Não tem esse nome, mas é um long and short. Conceitualmente. Quando você faz a compra, a venda de um ativo e compra a opção. Você está fazendo uma trava. Uma trava não. Você compra o ativo e vende uma opção. Você, por exemplo, está fazendo uma... Uma venda coberta. Você está fazendo um long and short. Você sempre está fazendo um long and short. Porque é assim que se faz. A compra a seco. Simplesmente vou lá e compro a ação. Como a maior parte das pessoas fazem. Vou ali e compro, sei lá, Via, Emiglu, Petro, Vale. A seco. Comprei só a ação. Isso é incomum. Você não vai ver isso acontecendo muito frequentemente com big players. Eles não fazem isso. Porque necessariamente... Porque o risco é gigante. Qual o risco? O risco é a empresa quebrar. Quando eu compro uma Vale da Vida, que está agora a 70 reais, mais ou menos. Sempre se a Vale quebrar amanhã, o meu risco é de 70 reais. O risco é enorme. Se eu travo isso de alguma forma ali no 65, o meu risco, que era de 70, se a empresa quebrar, passou a ser de 5. Mudou. Por isso sempre tem isso. Porque o risco precisa ser diminuído. A exposição ao risco é extremamente controlada. É a coisa mais importante para um big player. É a exposição ao risco. E é isso que as pessoas físicas não medem, não olham, não estudam, não entendem controle de risco, não entendem nada de controle de risco. E o cara se expõe profundamente aos riscos de mercado. E depois chora. Ah, mas eu tenho stop. Cara, você não tem nada. Você não tem nada. Mesma coisa que você vai para a guerra. Estou indo para a guerra, sabe? Que é tiro de canhão, foguete e tal. Mas eu tenho um colete à prova de bala. Irmão, Se o cara te der um tiro de 38, Beleza. Quantos 38 você está vendo na guerra? É muito pouco. Tá? Se é 9mm, Está bem. Agora, se você te der um tiro de fuzil R15, O teu colete foi para o saco. Já era. A não ser que seja um colete específico. Mas mesmo assim, Vem o cara e te joga uma bomba do avião, E te dá um tiro de canhão. Acabou. O seu colete não serve para nada. Então, O mercado é uma guerra. O stop é o colete. Ele serve para algumas coisinhas. Mas não é isso que o controle de risco está longe de ser.